Mais uma tradição sertaneja gente, isso aqui é um fogão gente, todo de barro aí, para vocês observarem aí, é todo feito no barro, estou fazendo esse fogão e estou ensinando para vocês como é que se faz um fogão de barro gente, e gostaria que vocês passassem gente, esse meu vídeo aí, quanto mais gente chegar melhor é, tem muita gente que não sabe como faz um fogão de barro né, esse aqui é todo de barro, de barro e de pau, você vê aí, e eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo gente, para que chegue até a gente aí, no meu caso aqui eu cozinhava no chão e o pessoal foi dando dica aí, eu fui pegando as dicas e aprendi como é que se faz um fogão levantado né, faz o giral né, corta os pãos no mato, aqui é 100% todo natural sertanejo, e você não vai gastar com nada gente, porque você tira os pãos no mato, e faz o barro também daqui do mato né, então está aí olha, espero que vocês tenham gostado do meu fogão aí, provavelmente amanhã que eu vou estar inaugurando ele, então é isso aí gente, olha aí, 100% é sertanejo, isso aqui sim é o fogão sertanejo mesmo da gente aqui olha, todo feito no barro olha, todo naturalzinho olha, não tem cimento de maneira alguma, espero que vocês tenham gostado aí do meu fogão, e se gostaram gente, vamos compartilhar para que muita gente aprenda a fazer um fogão assim que o meu aprendiz, estou fazendo aqui olha, 100% natural, sertanejo, mais uma dica aí, aqui do nosso sertão para vocês aí, da cidade e do mundo inteiro, valeu galera!